Tempo O tempo foi, o tempo está, e o tempo virá, e como previsto, a todos alcançará. Para alguns será implacável, e isso é inevitável. Para outros será benevolente, nos deixando mais contente. O tempo segue com maestria e por isso precisamos ter sabedoria, de não querer lidar com Ele, mas sim viver com Ele. Ah, tempo! Que tempo é esse? É o tempo de absorver-se. Por Cláudio Pereira dos Santos Essa poesia pertence à antologia Ode ao Tempo, da Lura Editorial, e foi narrada na voz de Igor Alisson, do podcast Lendo Poesias. A Lura do Tempo A Lura do Tempo Obrigado.